Estamos de volta com o programa da Comunidade Você que está do outro lado. Olha só o que eu tenho para conversar com você. A gente vai falar agora de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas. É a linha H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, atenção interior. Presta atenção só nessa conversa que eu tenho para você, porque são 33 municípios do interior que já recebem o sinal da TV em tempo e que tal vender a linha H2O aí no seu município. É uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Olha aqui, olha. Você está vendo aqui, ó. É Intense Liss. Viu? Ainda é antifreeze também. Além de alisar o cabelo, ajudar no liso do cabelo aí, ainda é antifreeze. Então a H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esses produtos aí no seu estabelecimento, ligue agora. Não, para e liga agora. 38 5 6365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution. É para você. 11 horas e 58 minutos. Ajuda no liso do cabelo, é ótimo, né? Aí o cliente vem lá e dá em mim. Não, ajuda na escova para poder alisar o cabelo. Presta atenção, Marcelo, lá no serviço. 11 horas e 58 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e liga para os nossos telefones. 3 3 3 0 7 39 51 e 3 3 0 7 39 52. Bora falar um pouco de esporte? Já estão havendo os ingressos para o amistoso Brasil e Estados Unidos no vôlei, no dia 15 de agosto, que vai ser na Arena Amadeu Teixeira. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Alisson Mota. Se liga no recado do Alisson. A partida é no dia 15 de agosto, aqui na Arena Amadeu Teixeira. Os fãs já estiveram presentes aqui, os fãs da modalidade. Teve um fluxo muito intenso. Tanto é que as arquibancadas da parte inferior ficaram esgotadas. Quem fala para a gente um pouquinho de como está essa procura e da programação das duas seleções aqui na cidade é o gerente de eventos da CEGEL, André Galvão. Gerente, como é que está essa procura? Quantos ingressos foram disponibilizados? Isso, a gente colocou uma carga total de 10 mil ingressos. Infelizmente, a cadeira inferior já está esgotada, só tem a cadeira superior. E a gente convida mais uma vez a população para prestigiar o evento e vir garantir o seu ingresso. Como é que vai ser essa programação das duas seleções aqui na cidade? Vão ter treinos antes do amistoso? Isso, a gente tem uma programação de quatro treinos de cada equipe. A gente vai divulgar ainda próximo do evento esses treinos e alguns desses treinos serão abertos. E também teremos uma tarde autógrafa com alguns atletas da seleção brasileira. E a gente vai divulgar em breve. E até quando vão as vendas dos ingressos? Corre o risco de acabar? Isso, corre o sério risco de acabar. Por isso que a gente convida mais uma vez a população a adquirir logo o seu ingresso, tanto na bilheteria quanto no site. Corre esse sério risco de acabar. A gente tinha programado até o dia do jogo a venda de ingressos, mas a gente acredita que até quinta ou sexta-feira já estejam todos esgotados. Perfeito, muito obrigado pelas informações. A gente observa aqui um intenso fluxo também pela parte da tarde. Então quem quer prestigiar essa partida entre Brasil e Estados Unidos tem que correr. Eu ouvi o Gesiel gritando na hora! Ouvi o Gesiel gritando na hora! A pessoa já faz depois desses meninos encrenca, né Natal? Vamos lá, são 12 horas em ponto. Uma ótima tarde pra você que tem do outro lado. Vem pra cá o pessoal do rock. A gente estava agora falando sobre cosplay e tal. Lá no Forão do Alemão, que vai acontecer um super show lá no Forão do Alemão amanhã, né? Pessoal na quinta... Amanhã é quinta, é. Porque a gente já errou tanto que tu tá me corrigindo sem nem saber, né? Tô só te vendo. Pessoal se fantasia pra ir pra lá, assim, do rock, assim, veste preto? Tem alguém que vai de... Muito preto. Mas vai de vampiro, alguma coisa, não, né? Não, não, não. Não, não é pessoal na... Só roupa preta mesmo. Só roupa preta mesmo, tá bom. Porque de repente vai que aparece uma vovó do rock também por aí, né? Mas a vovó do rock é bem-vinda também ao Forão. Pode ir, né? Pode. Me conta esse aqui, esse aqui é o Gustav, Gustav, Gustav Servinca. No final das contas, né? DJ Cybernet e o Fernando Araújo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Como é que é esse show que vai acontecer amanhã? Pera, pera aí, que o diretor tá me dizendo que tem um VT, né? Roda o VT aí, vambora ver o que vai acontecer amanhã lá no Porão do Alemão. Se você perdeu a primeira, prepare-se. Dia 27 de julho, Porão do Alemão apresenta mais uma edição do Projeto Baú do Rock. Uma super noite pra você reviver os grandes tempos do telão do porão. Viajando pelos anos 80, 90 e 2000. E mais, uma jam session com Arisson Souza da Critical Waze, Gustav Servinca da Illusion, Marcel Batista Hightower e Rubem Costa da Rockaholics. Participação dos DJs Fernando Araújo e Cybernet. Baú do Rock, dia 27 de julho, no Porão do Alemão. Informações 3239-2976. Tá show, tá bom. Obrigada, gente. Tchau. Tá... não, mentira. Convida pra todo mundo aí, Fernando. O VT já disse tudo, né? Disse tudo, né? Mas é importante a gente ver vocês aqui pra justamente vocês dizerem aí como é que é a expectativa de mais essa apresentação. Ano passado vocês vieram aqui, né? Foi mês passado. Foi no mês passado? A gente fez a dia de 15 de junho, foi a primeira edição e agora a gente tá fazendo a segunda edição do Baú do Rock. Para de rir. Não vou te fazer nenhuma pergunta, tu não vai falar. Eu vou me intrometer, então. Tá. Na verdade, já me intrometendo, falando o seguinte... É mensal. Todo mês tem? Todo mês. Então pronto. Todo mês. Dia 15 de agosto... E eles são as grandes estrelas do projeto, né? Ah, sim. Porque eles fazem as bases pra que nós, os vocalistas convidados... Eu não ia falar mais contigo, porque tu tá rindo demais. Mas eu falo com você. Fala, fala, vai. Fala aí, fala. Gusta? Gusta aí? Então, só reafirmando, né? Que o Cybernet e o Fernando são DJs aí de longas datas, né? Tem muita experiência aí no mercado. E essa festa, na verdade, eles são as grandes estrelas. Fazendo a base pra que a gente possa cantar aí em cima e lembrar esses tempos que o porão era só o telão, né? Que as pessoas iam ao porão pra curtir os clipes que passavam ali. Então a proposta é essa. Relembrar, reviver e contar com os talentos deles também. E recontar, né, Gusta? E aí é um projeto que, apesar de a gente ter os vocalistas das bandas, não tem a banda base. A banda base são os DJs, né? Nós que comandamos lá na hora a base pra eles cantarem em cima. Que show, né? DJ e Cybernet. A primeira edição foi um sucesso, né? Deu praticamente lotou pro Alemão. Como é que diz que uma coisa não é um sucesso naquele porão do Alemão? Toda vez que eu passo por lá, tá lotado, tem uma fila monstra. Eu já disse pro meu marido, mô, vambora pro rock! Aí eu disse, mas eu muito gosto, não interessa, eu quero ir lá no porão do Alemão porque deve ser uma coisa muito legal. Porque toda vez que eu passo ali, tem fila dos dois lados, né? Isso aí. Porque tem uma entrada VIP. Tem. Mas o pessoal VIP também fica na fila. É uma coisa impressionante. E vamos convidar de novo, né? O pessoal pra comparecer amanhã, no caso, nessa quinta-feira, no Projeto Baú do Rock. Eu, Fernando Araújo e mais o Gustave, o Alisson, o Rubel e também o Marcel, entendeu? Que vão abrir a festa e a partir das seis horas da tarde, no caso, né? Da noite, no caso, vai ter um happy hour até nove horas da noite. De seis às nove da noite ninguém paga ingresso, entendeu? Agora, a partir de nove e um, já se paga. Já se paga ingresso. Ah, então, de seis às nove... Tem um happy hour. É um happy hour, não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. A partir de nove horas e um minuto... A partir de nove e um minuto, já tá pagando. E pra você ir com o seu marido? Só pra eu acertar com o pessoal que tá em casa. Ó, meio-dia e quatro. Acertem seus relógios com o relógio do Fernando, hein? Vou logo avisando. E pra você ir com o seu marido, tá aqui, né? Tem vários convites. Tô te ouvindo, Ivan Nascimento. Calma que eu tô te ouvindo. Ivan Nascimento tá aqui, olha. Você que tá aí do outro lado, tem que fazer... Tem vários convites, são pulseirinhas, né? Que a gente tá vendo aqui, ó. Que tá em casa, assistindo a gente. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai mandar uma foto agora pro WhatsApp, pro Instagram. Manda no direct lá do Instagram. Manda no Facebook. Manda no WhatsApp. Liga pra cá. Tudo que tu quiser fazer, faz agora. Que a gente tem aqui uma série de ingressos aqui. Esse aqui são os ingressos de nove horas e um minuto? Exatamente. Esse aqui já é de nove e um minuto. Com esse aqui, você não precisa acertar seu relógio com o do Fernando. Você vai botar no braço, vai chegar lá e vai pra galera lá no baú do rock que fica lá no Corão do Alemão. Show, Fernando. Obrigada, viu? Nós que agradecemos a presença aqui. Desculpa, tá, Fernando? Fica tanto nome, gente. Ano passado que vocês... Não, a gente veio no mês passado. E mês que vem a gente tá aqui de novo. Podem vir à vontade, viu? Obrigada. Obrigada, viu, DJ Sabernet. Obrigado você com sua simpatia, né? E a equipe toda maravilhosa. Você foi toda enrolada, né? Ah, que isso. Deixa pra lá. Uma vez eu fui fazer um vivo. Vou contar essa história rapidamente aqui, né? Vou fazer um vivo lá no Porão do Alemão. Eu tava tendo uma festa, eu não me lembro exatamente o que era lá. Eu tava lá entrevistando e eu falei, o Porão do Alemão fica aqui no Jorge Teixeira. Bem pertinho, né? Bem pertinho, mas o homem começou a rir, meu Deus do céu. Acho que era o dono do... Como é o nome do dono? William. William, era o William. E aí o William falou, não é Jorge Teixeira, não sou o Jorge. Eu falei, mas eu disse São Jorge. Não, você falou Jorge, mas eu quis dizer São Jorge. O que importa é que tá no meu coração. Minha vontade era dizer São Jorge. Né, Gustavo? É isso aí. Obrigado, Márcia, pelo espaço. E você que tá acompanhando aqui o programa, tá ouvindo o Guns aí. Quem gosta de Guns N' Roses, gosta de The Cult, gosta de Queen e demais clássicos aí do rock mundial, pode comparecer amanhã, que vai ser uma grande festa mesmo aí pra você se divertir. E quem é telespectador do programa, da comunidade, que gosta de tudo isso aí que o Gustavo tá dizendo aqui, pode ligar pra gente, pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, que a gente vai garantir a tua entrada aqui, ó. Tá? Fica ligadinho aí. Obrigada, viu, rapazes? Obrigado. Sem mês que vem, hein? Pareça. Eu vou até fazer uma foto aqui, vou deixar registrada aqui nos nomes diretivos pra não errar mais. Olha só, você que tá do outro lado acompanhando o programa, eles vão ficar aqui comigo, que a gente vai perguntar agora do Bruno Fonseca, que tá lá no Campo Dourado e vai trazer a denúncia da comunidade. Bruno Fonseca, você gosta de rock, sim ou não? Claro que sim, Marcelo Asmar, até porque todo dia é dia de rock, né, bebê? Olha só, nós estamos aqui no Campo Dourado, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Abre essa piscinona aí, baixinho. Olha só isso aqui, Márcia. Isso aqui não é uma piscina não, mano, é um bueiro a céu aberto, Márcia. Sem tampa, sem nada. E detalhe, os moradores, eles convivem com isso aqui, da rua Tamandaré, é isso? Tamanduá, desculpa. Aqui da rua Tamanduá. E nessa rua, mostra a rua aí, baixinho. Essa é a rua Tamanduá, que não tem problema nenhum. Que não tem problema nenhum. Agora, entrou aqui no Beco Tamanduá, meu amigo. Olha só a esculhambação, Márcia. Esse bueiro aqui, além dele ser tampa, ser sem tampa, ele serve de esconderijo à noite aqui para os marginais, de acordo com os moradores, para os marginais entrarem em ação e assaltar aqui pela área. A gente vai entrar agora aqui no Beco. Olha só, é um beco que faz parte aqui da rua Tamanduá. E muitas pessoas moram aqui, são basicamente 10 famílias que moram aqui, viu, Márcia? A gente está vendo aqui, olha aqui, a gente está vendo aqui as casas que convivem com esse bueiro, que quando chove, acredite, alaga tudo por aqui e entra muita água para a casa das pessoas. Olha só, a gente está vendo aqui as casas. É uma mini vila, né? Pode-se dizer assim, aqui no Beco Tamanduá. Cadê a alzinheira? Que eu combinei com ela para ela estar aqui, ela não está aqui. A gente está ao vivo? Cadê ela? Vamos entrar na casa dela aqui. Vamos entrar na casa do telespectador, Márcia. Cadê você, mulher? Cadê tua mãe? Cadê ela? Olha, eu estou no vácuo aqui, Márcia, olha só. Mulher! Mulher do menino que vai para a escola! Mulher, tu me deixou sozinha ali fora? Não, eu estou vendo a roupa do menino que vai para a escola. Está vendo a roupa do menino que está na escola e tem que se preocupar com esse bueiro aí fora, né? É isso mesmo, a gente quer que passe uma rua para a gente aí, né? Porque quando chove, aí, sabe, transborda o bueiro, né? A gente precisa de uma solução aí nessa rua, nesse beco, nesse bueiro aí para a gente, né? Tu pode vir aqui fora comigo rapidinho, rapidinho ao vivo, aqui, ó, ao vivo aqui no programa da comunidade Alzinira, que mora há muito tempo aqui, ó. Cadê ela? Ela me deixa sozinho. A gente vai ver um outro bueiro aqui, Márcia, que tem aqui na rua, olha só, no beco, na verdade. Olha só, outra piscina aqui, Márcia. Olha só, outra piscina. E os moradores, eles convivem com isso aqui, né? Até porque são anos morando aqui nesse beco, aqui na rua, e eles vivem isso. É o beco tamanduá, é o beco tamanduá, que a Vanessa... Gente, a Vanessa está hoje aqui com a gente na produção, a Ingrid está de férias, e ela está falando pra caramba aqui nesse ponto, meu amigo. Fala que é uma beleza. Olha só, vamos aqui, ó, conversar com os moradores, mais moradores aqui. Isso aqui não é um bueiro, é uma piscina, né? É, com certeza. O que você convive com isso? Isso aí está já há 13 anos que eu moro aqui no bairro, né? Aqui no beco tamanduá. Aí entra político, sai político, e sempre assim, como tem aquele lado, tem isso aqui também. E fora o matagalho tem, ó, bandido, droga, o pessoal corre pra aí. E a gente vê aqui, Márcia, que existem muitas crianças, e já houveram casos de crianças caírem aqui no beco, né? O que constrange muito vocês, não é mesmo? É verdade, ó, é verdade mesmo. Que a gente quer uma solução, né? A primeira reportagem que vem, já é várias, e a gente queria uma posição dos políticos aí, das pessoas da autoridade, né? Tá certo, muito obrigado. O senhor também aqui mora quanto tempo? A gente mora aqui, também é aproximadamente isso, 13 anos. 13 anos. E como é que o senhor convive aí com essas piscinas aqui fora da sua casa? Eu acho que com medo, né? Porque quando chove isso aqui fica um perigo aí. Que tem crianças aí. Graças a Deus que caiu um menino aí. Aliás, um não, uns dois. É perigoso, né? E aí caiu, mas não tinha água, tava assim, né? Mas é perigoso isso aí pra gente, né? Então vamos dizer assim, pras autoridades. Autoridades, venham aqui, olhem de perto esses bueiros. Há mais de 13 anos esses bueiros são assim. Quando alaga, aliás, quando chove, alaga a casa das pessoas. As pessoas precisam aí, realmente, de uma estrutura pra esses bueiros, né? Pra serem desentupidos, porque quando chove, alaga, velho. Alaga. Né? É. Então olha aí, ó. Dois bueiros desse jeito. A gente indo mais pra ali, o que a gente encontra? Também bueiro aberto e uma casa velha que tá ali também, que sograçada. Você acompanha a gente lá? Vamos lá, então. Vamos ao vivo no programa da comunidade. Nessa hora do almoço, você aí de casa acompanhando o verdadeiro problema dos comunitários que moram nos bairros aqui da capital. A gente vai mostrar aqui agora, a gente vai entrar aqui numa área de mato. Vamos lá, podem ir na frente, bem rapidinho, que o nosso tempo tá voando. O pessoal quer almoçar ali, ó. Nosso cinegrafista tá agoniadinho. Vamos lá. Vamos correndo aqui, ó. Olha aí, Márcia. Já pensou em conviver com um negócio desse, Márcia Lasmar? É complicado, né? Até porque é uma área de mato, onde moram crianças, onde moram famílias e pessoas que realmente precisam de segurança. E aqui é o que eles não têm, viu? A gente tá entrando aqui nessa mata? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. Essa casa aqui tá abandonada aqui, Márcia. Vamos ver aqui, baixinho. Vem, vem aqui, ó. Tá abandonada, é isso? É verdade. Isso aí não tem pouco que tá abandonada aqui. Serve pro pessoal que ficou usando droga e arriscado. Até a gente chegar de madrugada também tendo trabalho, tendo no colégio, e ter pessoas aqui querendo assaltar e fazer coisas piores, né? Olha só, você tá vendo aí nas imagens de Anderson Tavares, essa casa abandonada que tem servido aí todos os dias, de acordo com os moradores, de ponto de encontro, de ponto de encontro para pessoas que fazem o consumo de drogas e também que fazem aí o tráfico de drogas aqui na área, viu, Márcia? As pessoas, elas procuraram nossa equipe de reportagem pra isso, pra realmente reivindicar e pra ir, né, mostrar o problema que existe aqui no Beco Tamanduá, aqui no Campo Dourado. Há mais de 10 anos eles passam por esses problemas. Boeira a céu aberto, e há quanto tempo já? Há seis meses essa casa está abandonada, é isso, né? Há mais ou menos seis meses a casa abandonada que tem servido aí, né, de acesso para marginalidade aqui no local. Boeira sem tampa, eles querem estrutura e querem segurança aqui no Campo Dourado, na Zona Norte de Manaus. A gente fica com essas imagens aí, viu, Márcia? E pedindo aí dignidade pra esse povo. Não, Bruno, a gente sabe que a infraestrutura e essa situação precária que muitos moradores ao redor aí do Amazonas, da cidade, de todo lugar vive, causa uma série de problemas. A gente vê problemas políticas públicas de saúde, não tem higiene adequada, não tem um bom escoamento da água que vem da chuva, acaba alagando as casas das pessoas. As pessoas vivem em meio à sujeira e é o problema, porque não tem infraestrutura e saneamento básico. Não tem o mínimo pra que elas possam ter condições de vida ideais e condições de vida dignas, como você acabou de dizer aqui. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif respondeu pra gente que já tá fazendo um trabalho ali nas proximidades do Campo Dourado. No Campo Dourado e nas proximidades aí da rua que tá denunciada hoje, que foi denunciada hoje aqui no nosso programa da comunidade. A gente espera que eles cheguem aí o mais rápido possível. Mas eu, olha, eu penso que antes da Semif chegar, tem que fazer uma limpeza nesse mato todo aí. Tirar esse mato já vai dar um outro ar pra essas pessoas e pra esses cidadãos que pagam seus impostos, que pagam suas contas com o Estado, com o município e com o governo federal, pagam seus impostos pra poder viver desse jeito, sem o mínimo. É um absurdo. Olha, é muito triste a gente trazer ainda notícias como essas aqui, viu? É um absurdo a gente ver gente que paga imposto, imposto caro, o imposto do Brasil é um dos mais caros do mundo. E a gente vê ainda situações como essa, de esgoto aí a céu aberto, como é esse o caso que você tá vendo agora na imagem, de esgoto, esgoto a céu aberto e sem nenhum asfalto, sem limpeza pública, sem nada. É um prejuízo isso aí, viu? 12 horas e 16 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente tá aqui e tá ligado na denúncia, principalmente você que mora no Campo Dourado. Se não chegar aí o mais rápido possível o serviço aí na sua casa, perto da sua rua, liga pra gente que a gente vai de novo fazer reclamação lá pra você e cobrado do órgão responsável pra poder fazer o reparo o mais rápido possível. 12, 16, chegou a hora da gente dar dica aqui na tela do nosso programa. Fica ligado, se liga com a gente. Eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra você. Vem cá, vem. Se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado pra pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe. Pra acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é, eu venho. Olha só, a gente tem um bolo brigadeiro hoje aqui, o bolo da vovó Tereza. A pessoa vai vindo devagar, né? A pessoa vai vindo devagar pra esperar a autorização. Autorizo ali, eu autorizo. Bolo da vovó Tereza, 3307-3950. Você liga, participa, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Tereza. Tereza. Tereza.